Boa noite, amor de Deus, vamos cantar de fé, coloca o seu coração nesse momento, preste seus olhos, e volte-se a desaboração que faz Jesus nessa hora. Pai, nesse momento entramos em Tua presença, e primeiramente nós queremos agradecer Jesus por hoje estarmos aqui diante da Tua presença. Por hoje o Senhor que Deus está permitindo, Jesus, a gente vai te buscar em uma vida Tua nossa. Obrigado Jesus, mais uma vez permitir a gente ter vontade de Deus. Obrigado por mais um dia ao Senhor ter nos protegido de muitas coisas que a gente muitas vezes nem percebemos, Pai. Mas sabemos que é o Senhor que nos uniu. Mas sabemos que é o Senhor que nos guarda, Jesus, que é cada dia o inimigo está sobre o nosso redor, tentando cada dia nos destruir, mas o Senhor sempre nos protegendo, o Senhor sempre nos guardando. Então, primeiramente, Jesus, te pediu de obrigar. Obrigado por o Senhor manifestar o Seu poder sobre nós, e obrigado por o Senhor manifestar a Tua misericórdia sobre nós. Jesus, que essa noite nós queremos viver sobrenatural, porque eu não sei que o Seu povo, Jesus, está hoje como os empregados em morro aqui, mas eu sei que o Senhor vai me contorpor, e se 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 contorpor, para me curar, Jesus. Vai me ensarando toda dor, vai me ensarando toda ferida, vai me ensarando, Jesus, todo pensamento de fracasso, e se contorpor, 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 Amém. 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 Pai, o Senhor venha Transformar minha vida Porque nós tomamos a decisão De deixar que o Senhor faça de nós O Teu querido, nós tomamos a decisão De deixar que o Senhor faça de Deus A Tua vontade Quando Jesus, o Senhor está na frente Nada pode faltar Quando o Senhor está na frente Jesus O milagre vai acontecer Nós colocamos o Senhor na frente Nessa hora, Jesus E nós dizemos, venha, meu mestre Venha, faça a diferença de mim Que o Senhor é grande Que nós tenhamos a cada dia Ser usado E do Senhor Então, querido, você venha, Jesus Venha, Jesus Venha fazer o Seu querido Venha o primeiro plano Venha, Jesus Venha, faça a hora Que precisamos do Senhor Venha, Jesus Porque o Seu nome é Jesus Só no Seu nome A Tua vontade Eu pego a Tua vontade Que o Senhor está na frente Seu nome A Tua vontade Eu me pego a Tua vontade Eu te amo Por que o Senhor E eu pego a Tua vontade Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Não, eu te amo A Tua vontade Eu te amo Jesus, Deus do céu, você quer dizer Jesus, Deus do céu, eu quero dizer Jesus, Deus do céu A vida que a gente te serve A pova e a glória A força ir por ele Amém. 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 Marcos, eu estou com essa mensagem ministrando o dia de hoje e eu creio para abençoar você também, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 1, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só o que diz, irmãos. O versículo 21 diz assim, entraram em Cafarnaú e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazaré, vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem-se, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Vamos dar uma paradinha aqui? Olha só, a Bíblia fala então que Jesus, num dia de sábado, ele foi até a sinagoga e começou a ensinar. Primeira coisa, Deus, o nosso Deus não começa a obra dele em nós de qualquer forma. Ele começa nos ensinando. O ensinamento traz um entendimento. Quando Jesus começou a ensinar, não é que ele estava trazendo uma nova doutrina, um novo ensinamento, não. Ele simplesmente estava dando a palavra e a maneira que ele ministrava a palavra, aquelas pessoas que ouviam e que criam nele, compreendiam. Aquelas pessoas que compreendiam eram livres, livres das eternidades, livres dos problemas financeiros, livres das moléstias, livres de demônios. E a palavra de Deus diz aqui, enquanto ele ensinava naquela sinagoga, levantou-se um homem possesso por demônios. Preste minha atenção. Quando a palavra de Deus é ministrada no nosso coração, o diabo não fica satisfeito. Ele vai até então tentar ludibriar até a palavra para enganar os escondidos. A Bíblia diz, se vierem a vocês com um novo evangelho, não creiais. Ah, pastora, mas não, que agora eu conheço, conheci o evangelho da verdade. O evangelho é a verdade. Não existe outro. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao pai, assim não, através dele. Ah, porque agora eu conheço o evangelho do amor. Então nunca conheceu a Cristo. Porque Cristo é o amor. Quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, não importa as circunstâncias que estamos passando. Nossos olhos estão postos no Senhor e é dele que vem a resposta que precisamos. É do Senhor que vem a bênção que nós necessitamos. Jesus começou a ensinar e aquelas pessoas começaram a compreender a respeito do evangelho, a respeito da salvação, a respeito da libertação, da cura divina e de outros setores. Quando aquele homem, possesso por demônios, o demônio se agitou. E a Bíblia diz aqui, versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Duas coisas aqui, aquele demônio tentou fazer. Primeiro, paralisar a Cristo. Às vezes, para tentar impedir que você prossiga na sua fé, o diabo vai tentar te assustar. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu não vou impor as mãos sobre aquela pessoa endemoniada. Porque já pensou se aquele demônio entre mim vai entrar se tiver a porta aberta. Mas há pessoas entendendo. Que se manifesta o demônio. Está amarrado no nome de Jesus. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Tem um pouco de intimidar a Cristo. Que temos nós contigo. Ou seja, nós somos muitos. Quem é alguém que você pensa que é? E ele viu que, então, o Senhor Jesus não arretou o pé na declaração que ele estava fazendo. Que ele disse, bem sei quem és. O Santo de Deus. Tem muita gente achando Santo demais, irmão. Nós somos iguais. Quem nos santifica é a palavra. É a palavra. E o que mostra são os frutos da verdade. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E a palavra de Deus diz, então, que ele diz, ah, eu sei que o Senhor é Santo. Jesus poderia, ah, agora você sabe quem eu sou. Eu sou a mão de Santo. Não. É porque eu não compactuo com ele. Não tem que compactuar mesmo, não. A nossa missão é orar. Orar para que os olhos se abrem, para que aquela pessoa conheça a virtude de Deus. Orar para que aquela pessoa se converta verdadeiramente. E a palavra de Deus diz, então, vieste a nos destruir. Ele sabia que Jesus estava ali para aniquilar definitivamente a ação dele na vida daquele homem. Assim também o Senhor está pronto e disposto a operar em nossas vidas. Não deixe o diabo intimidar a sua fé. Não deixe o diabo fazer com que você cruze os braços esperando. Se Deus quiser, ele vai fazer o que era necessário ser feito. Ele fez por mim, ele fez por você. E nós temos que continuar crendo que a palavra dele, que é real, que é viva, ela vai se manifestar. E diz mais, então, perdão, versículo 25, né? E repreendeu o Jesus, dizendo, cala-te, sai dele. Aprenda uma coisa, irmãos. Na nossa vida com Jesus, não temos que dar trela nem aça para o diabo. Não, eu só vou ver aonde vai dar isso. Eu só tenho que ver aonde vai dar nada. Eu tenho que ver o que a palavra de Deus diz e mandar essa obra do inferno, embora. Não, eu estou com essa dor de cabeça, mas enquanto eu estiver aguentando, tá bom. Uma hora Jesus vai me curar. Ele já te curou. Assuma aquilo que ele já fez por você. E ele diz, cala-te e sai dele. E versículo 26. Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. O diabo lhe assustou. Para fazer você retroceder naquilo que você está ordenando, ele vai tentar até se agitar. Talvez você mesmo, pastor, quanto mais eu oro, mais o problema cresce. Não é que o problema cresceu, não. O diabo não está suportando o poder de Deus. E por ele não suportar, ele quer fazer você parar. Quando Jesus mandava aquele demônio embora, ele se agitou. E a palavra de Deus diz o quê? E clamando com grande voz, vai tentar intimidar você. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E ele diz mais. E com grande voz, saiu dele. O mesmo poder que operava em Jesus, hoje opera em nós. O mesmo poder que estava sobre Cristo, enquanto ele estava aqui em terra, ele também está sobre nós. Hoje nós sabemos que ele habita em nós através do Espírito, mas o poder que ele nos concedeu é inigualável. Lá em Lucas capítulo 10, esses dias eu ministrei aqui, eu quero falar mais uma vez. Lucas capítulo 10, abra lá, no versículo 19, fala exatamente o que eu estou falando aqui. Diz o seguinte. Eis que gostou o poder. Algo dado nunca é tomado de fora. Não, eu te dei aquela coisa. Deus, por que é isso? É minha agora. Não, eu te dei aquele tal. Deus, por que é isso agora? É meu. Eu até brinco aqui com Anderson quando ele esquece. Poxa, Deus, não esqueceu. O documento do carro e a chave. Eu até falei assim. A próxima vez que eu encontrasse aqui, aquele carro, aquele carro, seria meu. Não, olha só. Eu fui abençoada. Assim, é meu. Agora, a partir daquele momento, não pertence. Quando Deus reforce, eis que vos dou o poder, ele não vai tirar de você o poder. Ele não vai tirar de você o direito de usar o nome dele em seu favor. Ele diz, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não é um pedaço. Não é um pouquinho. Não é só em algumas situações. Toda a força que vier contra você. Ele diz, toda a força do inimigo e nada. Irmãos, absolutamente nada gostará do inimigo. Por mais que você ache que está sofrendo o dano, a bênção do Senhor enriquece em uma terceira coisa. O diabo não tem poder ou domínio para tocar o filho de Deus. Mas você tem que ter isso no coração. Eu tenho o poder dado pelo Senhor Jesus. Não é o novo evangelho que ele ensinou. Apenas abriu os olhos daqueles que ali estavam. Que eles tinham condições de repreender o mal e o mal para terem retirada. Olha o caso da sogra de Pedro. Se não me engano, lá em Marcos, no capítulo 1, fala exatamente a respeito da sogra de Pedro. Versículo 29. Olha só o que ele diz aqui. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e serviu-os. Eu gosto bastante do que diz lá em Mateus e também em Lucas, a respeito da sogra de Pedro. Que Jesus se inclinou para ela, repreendeu a febre e esta deixou. Logo, aquela mulher se levantou e começou a ser um pecado. Jesus demonstrou mais uma vez aos discípulos que o poder estava sobre ele. E que qualquer um que usasse este poder, podia ter a certeza que o milagre era impossível. Não é diferente conosco hoje. Eu me lembro, não sei se todos aqui, todos aqui já fizeram o curso PEP do missionário R.R. Soares. Quem já fez? Pastor, eu já fiz há tanto tempo atrás. Mas, cada vez que eu faço aquele curso, eu ouço pelo aplicativo Show da Fé. Você pode baixar o seu celular. Eu ouço, cada vez eu vou aprendendo algo diferente. Tantos anos na igreja, tantos anos, cada lição eu aprendo mais. E na lição 1, que é determinação, o missionário diz no prefácio o que ele faz. O seguinte, olha, tudo o que você aprendeu sobre fé, você vai deixar agora de escanteio. Vai deixar de lado. Durante essas 12 lições, e depois dessas 12 lições, se você achar que aquilo que você praticava era mais eficaz, esquece esse curso. Mas se a partir do momento que esse curso te ajudou, esquece o que você praticava, e comece a praticar agora a respeito disso. O que ele está dizendo? Às vezes nós carregamos bagagens antigas que só nos prejudicam na caminhada. É verdade. Ah, porque o missionário está trazendo uma doutrina diferente. Jesus não trouxe doutrina diferente. Jesus abriu os olhos dos discípulos, dizendo, você também tem esse poder. Você também tem essa autoridade. Eles se admiraram em ver como Jesus adia. Não porque como os escribas, mas porque aquela pessoa que falava, falava como tendo autoridade. Assim é com você. Não mudou. O evangelho continua o mesmo. Não existe o evangelho mais santo, mais puro. Existe o evangelho que cura, que liberta, que restaura. E esse evangelho está ligado ao nome de Jesus. E esse nome está sob a sua vida. É esse nome que Deus quer que você use a partir de agora. E seja livre para a glória do Pai. Receba a bênção de Deus através dessa verdade. Quando Jesus chegou até a sobra de Pedro, todo mundo, coitadinho, vai orar. Ele vai pedir para que ela venha a ser curada. Não lhe repreendeu aquele demônio. Assim como lhe repreendeu aquele demônio que estava possuindo aquele homem na sinagoga. Não importa o lugar, a situação ou a adversidade. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele usou a autoridade e o demônio bateu em retirada. E se você hoje usar a autoridade que Deus lhe concedeu, seja qual for a ação do inferno, vai bater em retirada. Ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que diria e não faria? Porque falaria e não cumpriria. A obra de Deus é perfeita. O nome de Jesus está a sua plena disposição em nome de Cristo. Agora receba a bênção de Deus. Essa autoridade foi dada a mim, a você e a toda a que eu creio. Então me posta o seu milagre hoje em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, fiquem de pé. Você que nos acompanha em casa, também faça esse ato de fé. Chegou a hora de você usar esse nome que é sobre todo nome. É a sua oportunidade, é a sua chance. Talvez é a hora que Jesus está passando pelo caminho, como passou pelo caminho diante de Bartimeu. É a sua hora agora de ser abençoado pelo Senhor. Feche os seus olhos com o seu coração bem aberto. Oh, aleluia! Amém. Querido Deus e poderoso Pai. Primeiramente, Jesus, graças te damos, porque o Senhor sempre nos ouve. E louvado seja o teu nome por isso. Meu Deus, sabemos que em todas as coisas o Senhor já nos fez mais. Muito mais que vencer o Senhor. É isso, Pai, que estamos diante de Ti. O Senhor ensinou aquelas pessoas naquela sinagoga. O Senhor ensinou os discípulos. Meu Deus, na casa da soca de Pedro. Pai, chegou a hora de essa pessoa também ser ensinada por Ti. Muitos olhos espirituais hoje foram abertos. Meu Deus, muita fé foi agora, meu Deus, avivada. Meu Deus, os corações foram abertos para esta verdade. Então, o Espírito Santo, comece a operar. Oh, o Espírito Santo, comece agora a alcançar a cada vida. Em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos, Pai. Porque cremos que o Senhor já está aqui para operar milagres em nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Louve a Deus. A poder. A poder. A poder. No nome de Jesus. Amém. 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 Em casa você pode mandar o seu testemunho pelo WhatsApp 011-974-869-694, tá bom? Por esse WhatsApp você pode fazer o seu pedido de oração, por esse WhatsApp você pode dar o seu testemunho de fé. É importante você testemunhar para a glória de Deus em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, domingo agora nós teremos a Santa Ceia, a segunda Santa Ceia do inverno. Talvez você viu um missionário falar pela televisão e vamos clamar a Deus para que a presença do Espírito Santo venha operar não somente sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa nação em nome de Jesus. Domingo agora nós teremos cinco cultos especiais para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Sete da manhã, às nove horas, às onze horas, às quinze e às dezoito e trinta. Escolha um desses horários e venha estar conosco em nome de Jesus. E você que é desilista, que é ofertante, que é patrocinador e que ainda não fez a sua contribuição deste mês, eu vou passar agora duas contas. Aí nos comentários do Facebook tem outras contas que você pode estar disponível a você. Qualquer dúvida, pastor, se tem dúvida de alguma conta, você pode também entrar para o WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou passar novamente em nome de Jesus. Anote aí, agência do Bradesco 3378-2, conta corrente 29.315-612, agência do Itaú 04-06, conta corrente 42.717-9. Você que deseja também se tornar patrocinador, você pode passar aqui na nossa igreja e fazer a sua inscrição. Ou se não, pelo portal ongrace.com, ongrace.com. Do lado esquerdo do seu computador vai ter uma linha chamada patrocinador. Clicando ali, coloque seus dados automaticamente. Você já se tornou um patrocinador desta obra que tem alcançado 191 nações. E glória a Deus por isso. Deus vai honrar a sua vida e a sua fé. Quando Deus chama, Deus fala o valor. Se é 50, 100 ou mais, é Ele que vai falar no seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando, domínio, santa ser, você é do corpo de Cristo? Não fique de fora. 7, 9, 11, 15 e 18, 30. Aqui fica o meu abraço, meu carinho, que Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus.